E olha só que legal, o homem caracteriza o Fusca fazendo dele um carro conversível e ainda coloca as imagens das bandeiras do Brasil e a foto do presidente Jair Bolsonaro. Veja só como ficou. E você, o que achou? Teria coragem de caracterizar seu carro desse jeito? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Até a próxima! Tchau!